Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeozão, sejam todos muito bem-vindos e família, no vídeo de hoje estamos com a 160 aqui atrás, vamos fazer um trampinho diferenciado nessa moto, vamos fazer um trampinho chave rapaziada, vocês já viram as BMW 1250, 1300, as nova Tiger, mano, essas motos, hora que você liga a chave ali, ela já acende a seta e fica com a meia luz ligada, meus parceiros, que é o famoso DRL, a luz diurna né, e quando você aciona a seta, ela pisca normalmente, hoje nós vamos estar fazendo esse trampo, porém, na 160, família, recebi algumas setas aqui para mim, está fazendo testes na minha 160, quero mostrar para vocês em primeira mão aí, como vocês vão fazer a instalação dos LEDs, das setas LED DRL na Fan 160, meus parceiros, bora de marcha, bora comigo, vamos deixar essa motinha no procedimento, vai ficar pique as mil e duque, você está doido? bora mostrar tudo para vocês em detalhes, eu recebi aqui ó, as setas Daylight no padrão original e as no padrão CB Twister, tá família? padrão CB Twister, você está ligado qual que é né rapaziada, só abrir aqui ó, para vocês verem, tirar a setinha daqui de dentro rapaziada, vou falar para vocês viu, quando você quer agilizar as coisas, não vai, não vai, família, que é o seguinte ó, essa é uma seta Daylight, essa é uma dianteira, os LEDs dela são branco, isso aqui a hora que a gente está lá na moto, ela vai ficar com os LEDs em volta acesos e vai piscar normal, entendeu meus parceiros? é a última moda mano, é uma onda aí que veio para ficar, é um negocinho diferenciado, vale muito a pena, tá galera? fica muito top, eu já uso assim na minha Titan 150 e é diferenciado mano, onde passa chama atenção, tá ligado? e aqui ó, essa seta aqui meus parceiros, é no padrão original, padrãozinho original da 160 família ó, como vocês podem ver, porém no mesmo procedimento do Daylight, entendeu meus parceiros? olha isso aqui rapaziada, a seta da 160 no modelo original, isso aqui é lançamento, tá rapaziada? eu nem sei se tem para venda, tá? porque veio para mim, para mim está testando nas motos aqui e ver como fica, como vocês podem ver, lá dentro é cheio de LED rapaziada em volta, fica o LED diurno que é o branco e aqui dentro fica o LED laranja que é o que vai piscar, entendeu meus parceiros? mas enfim, bora desmontar a moto toda e bora para a instalação, estou com a frente da moto aqui família e agora chegou a hora né rapaziada, agora a gente vai estar fazendo a instalação, meus parceiros, não tem segredo, tá família? a gente vai vir, vai encaixar as setinhas no lugar e depois que elas estiverem encaixadas no lugar, aí sim a gente vai estar fazendo trampinha e sim a gente vai estar fazendo o pulo do gato, tá família? olha, já fiz a instalação aqui das setas dianteira, coloquei as duas de 160 porém com DRL, tá família? elas são em LEDs com DRL e a instalação aqui ficou o seguinte rapaziada, cada seta dessa sai dois fios um fio que vai para a ligação da seta e um fio que vai para o pós-chave, o fio que vai para o pós-chave é o cinza o fio da seta é um fio verde e um preto, tá? aqui é o seguinte, a esquerda, o fio verde e o preto vem no conector laranja da moto e o fio cinza rapaziada, a gente tem que fazer um trampo nele ele vem com esse conectorzinho aqui ó, a gente tem que pegar, cortar o fio aqui e plugar aqui nesse fio do pós-chave aqui na 160, meus parceiros do lado desse conector preto, galera, um conectorzinho transparente que só vem um fio preto nele você vai pegar o fio cinza e vai conectar junto aqui mesma coisa do lado direito, lado direito sai dois fios da seta o fio verde com preto, que é o da seta mesmo, lado direito vem no conector azul e o cinza vai vir aqui, vocês vão tirar o conector e vai encaixar aqui fez isso galera, já vai estar funcionando depois da frente montada, a hora que vocês ligar a chave, mano, pega a visão rapaziada ligou a chave, olha isso aqui ó, ligou a chave, já acende os DRL das duas setas, tá? e se você ligar a seta, vai piscar normalmente com os DRL aceso, tá rapaziada? então mano, é um trampinho muito simples, muito fácil, não tem erro, não tem segredo, tá rapaziada? particularmente eu acho que fica top demais, vocês precisam de ver isso aqui a noite, galera a noite fica muito top, a noite fica muito show agora o que nós vamos fazer, meus parceiros? agora a gente vai estar lá, pensa num vento que tá hoje, galera agora a gente vai estar lá na traseira, essas mesmas setas depois a gente vai estar lá de 160 também, vocês vão ver todas funcionando e vocês vão falar pra mim qual que eu devo deixar na moto, demorou? bora desmontar a traseira lá mano, pensa num trampo, meus parceiros do céu mas ficou no procedimento, família ligou a chave ó, na dianteira acende os DRL branco e na traseira, meus parceiros acende os DRL vermelho rapaziada, top demais ligou a setinha mano, pisca no procedimento, galera pega a visão e pisca laranja, tá rapaziada? apenas os ledzinho em volta são vermelho mano, muito top fica show demais na moto a moto fica diferenciada, galera muito top não interfere em nada, tá família? hora que você funcionar a moto a moto funciona tudo certinho nada, nada interfere na traseira também continua tudo no procedimento meus parceiros, olha isso aí mano, show hein rapaziada muito top agora eu vou montar aqui pra finalizar com vocês essa parte depois eu tenho que desmontar pra fazer a instalação das modelos CB Twister e vocês vão decidir aí qual seta vai ficar na 160 qual DRL vai ficar na 160 ah rapaziada na parte traseira aqui tô esquecendo de mostrar pra vocês meus parceiros na parte traseira é um pouquinho diferente tá rapaziada? a instalação é a mesma coisa, tá? o fio da seta direita vem no conector azul aqui da moto o fio da seta esquerda vem no conector laranja da moto automaticamente sobra os dois cinza né rapaziada? como eu mostrei pra vocês na dianteira a gente tem que emendar um pedacinho de fio nesses dois cinza a gente corta tira as pontinhas emenda um pedacinho e puxa aqui no aqui no suporte de fusível da moto galera a 160 o pós-chave dela no suporte aqui nos fusível é aqui galera ó tem um fio preto e vermelho ali dentro galera na verdade é dois fios deixa eu tirar esse fio daqui só pra vocês verem meus parceiros ó lá galera aqui ó tem um vermelho com branco tem um inteiro vermelho tem dois vermelho com preto e um preto tem que vir aqui e conectar junto com os dois vermelho com preto galera só vir aqui ó e conectar junto aqui que não tem erro galera aqui com a mão aqui acaba sendo ruim pra mim fazer tá ligado? mas eu vou eu vou conectar certinho aqui vou isolar tudo certinho e eu já mostro pra vocês a moto montada como que fica eu fiz moto toda montada no procedimento como vocês podem ver aí rapaziada falar pra vocês a setinha é muito chave a setinha é muito top tá família vou deixar um pedacinho de um vídeo aqui pra vocês verem que é o funcionamento dessas setas durante a noite tá ligado vamos ligar a chave e olha isso que nave que top que ficou meus parceiros vocês tá doido bora pra traseira olha isso rapaziada mano é poucas ideias família o trem é diferenciado demais galera vamos ligar a seta aqui pra vocês ver ó setinha direita piscando lembrando que essa seta é no modelo da 160 tá galera porém com DRL chama papai e como vocês viram aí meus parceiros durante a noite fica muito forte a luminosidade dessas setas fica muito bonito na moto e meus parceiros aqui eu tô mostrando pra vocês aqui o funcionamento na 160 mas isso aqui você pode instalar em qualquer moto tá família é Start 160 Fan 160 Titan 160 Broi 160 mano quer instalar numa 125 você pode instalar na 125 quer instalar na 150 você pode instalar na 150 é só você fazer a adaptação ali no fio do pós-chave tá rapaziada sempre vai ser o fio cinza sai dois fios de cada seta meus parceiros um fio duplo que é o que liga a seta e o outro fiozinho que é o que vai pro pós-chave é só fazer a instalação que vai dar certinho fica top funciona top como vocês viram aí o funcionamento durante a noite é diferenciado e agora eu vou desmontar toda a moto novamente que agora a gente vai tá colocando essas setas aqui meus parceiros e galera moto 100% finalizada já montada meus parceiros eu quero falar pra vocês mano ficou diferenciada demais rapaziada ficou muito chave ligou a chave da moto opa não é pra piscar ainda não olha isso aí meus parceiros vocês tá doido mano olha como essa setinha é forte isso que nem tá escuro hein rapaziada é finalzinho de tarde mano ficou muito top ficou muito lindo particularmente eu curto demais eu acho essa seta diferenciada e mano sem maldade vai ficar diferenciada da moto meus parceiros não tem conversa família agora sim vamos vir aqui ó vamos apertar a setinha pra piscar pega a visão galera olha piscando mano vai ficar da hora hora que essa moto tiver com um alerta tá ligado pisca no painel tudo certinho tudo no procedimento tá rapaziada nada interfere meus parceiros vou funcionar a moto aqui pra vocês verem ó moto funcionando farol tá ligado vou até desacionar a seta pra vocês verem rapaziada ó luz alta luz baixa ó não interfere na seta tá rapaziada é ligado no pós-chave da moto porém não interfere em nada fica 100% pros parceiros trampinho fica diferenciado demais ó tem que dar um talento nessa moto mano tudo cheio de marca de dedo traseirinha família com a moto em funcionamento também na traseira fica chave rapaziada lanterninha de freio acesa as duas setinhas acesas mano 6 tá 2 deixa eu mostrar um detalhe pra vocês eu vou frear família e vou mostrar pra vocês ó reparem nas setas rapaziada ó a seta não tem interferência no freio tá ligado e galera então é isso meus parceiros esse foi o videozão de hoje fizemos a instalação dos dois modelos de seta com DRL na fanzinha 160 deixa a opinião de vocês aí qual que vocês acharam mais top tá galera se a modelo com DRL de 160 mesmo ou DRL modelo de Twister tá família lembrando rapaziada isso aqui é lançamento GDS Sport não ainda não tá tendo muito tá ligado mas já tá tendo bastante galera em São Paulo já tá fervendo muito com isso aqui e é pouco tempo mano daqui pouco tempo o bagulho já vai tá fervendo porque é diferenciado é top demais é um negócio que só vem nas big trail né rapaziada é um negócio que só vem nas moto grande na hora que você liga a chave já acende a setinha ali na hora que você aperta a seta funciona tudo normal deixa a opinião de vocês particularmente eu curti demais você está ligado que eu gosto de um negocinho diferenciado que mano eu gosto de deixar as minhas motos com a minha cara do meu estilo do meu jeito tá ligado e é isso meus parceiros aquele salve pra geral fica todo mundo com Deus até amanhã até o próximo vídeo muito Tchau Tchau